A economia não aqueceu do jeito que se esperava e o inverno também não trouxe frio de verdade. Resultado, muitas promoções no comércio. E é nelas que os lojistas estão apostando para vender no dia dos pais, a terceira melhor data para o setor. Ainda falta bastante para o dia dos pais, mas a Sheila não quer deixar para a última hora a escolha do presente para pessoas tão especiais na vida dela. Tanto o pai quanto o esposo, que é pai também. E aí a gente já vem dar uma olhadinha nos preços, ver se alguma coisa entrou em promoção. O comércio em Bauru já começa a se preparar para atrair os clientes. Camisetas, bermudas, calças, roupas de frio. Os acessórios também são opções interessantes, como cintos, óculos de sol e carteiras. Mas o que tem atraído mesmo os clientes este ano são os preços. Os preços estão bons, estou gostando, eu sou de lençóis, estou aqui, vim dar uma pesquisada e vou ver que é melhor para eu poder comprar. Camisas, uns preços bons, calças, calçados, estão preços bons. Bauru está um preço excelente. Estou pensando, é o presente do meu pai, que eu estou indo para lá, para o Mato Grosso, então eu já estou procurando um presentinho para levar. O que você está achando dos preços? Eu vi agora umas etiquetas amarelas, né? Dizem que é promoção, né? Então vamos chegar na promoção. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar para o bolso, né? Segundo o diretor da CDL, os comerciantes estão apostando nas promoções para ajudarem a recuperar as vendas. As lojas já estão se preparando, tanto vitrine como mercadoria, certo? Bastante facilidade nas compras, dividindo muitas vezes, até dez vezes no cartão, certo? Para facilitar o consumidor para que ele possa comprar seu presentinho. É uma época muito boa para o comércio. Nesta outra loja, o movimento anda tímido, mas o gerente está otimista e não vê a hora de terminar o mês de julho. Nós já começamos a nos preparar, a fazer essa movimentação, a incrementar mais nas propagandas, nas promoções. Então, a partir de semana que vem, eu acredito que já comece a dar aquela atenção específica para o Dia dos Pais. Qual que é a meta de vocês para esse ano? A expectativa de vendas? Como é que está? As expectativas são sempre as melhores, né? Então, a gente sempre tem a positividade de alcançar algo melhor. Então, a gente acredita que de 5% a 10%, se a gente conseguir crescer, se a gente vai ficar bem feliz. E os lojistas estão no caminho certo, viu? Segundo uma pesquisa realizada pela Fecomércio, o segredo para alavancar as vendas este ano é apostar em promoções específicas para a data. Mas, além dos descontos e das facilidades na hora do pagamento, outro fator que deve influenciar e contribuir para o sucesso desta data é a liberação do PIS-PASEP. Pelas contas do governo, mais de 28 milhões de pessoas serão beneficiadas. A liberação dos recursos virá a partir do mês de agosto. Certamente vai injetar dinheiro na economia. Alguns certamente também optarão por pagar dívidas antes de contrair novas dívidas. Mas é possível, sim, acreditar num crescimento. Pelo visto, o caminho para a retomada das vendas são mesmo as promoções. E quem sabe, se os preços continuarem assim, o consumidor não se anima.